Pelo chão, pelo amor, pelo sangue, pela cor Fidelidade, lealdade, nome do Senhor A minha amada, a minha família, é o 9 de julho Que me mostrou a importância de eu estar no bagulho A gente atira no escuro, não escuta ninguém Não adianta o sermão e a tempestade que vem Não sei se tem alguma coisa a ver com o destino Mas os problemas são B.O. desde pequenino O rap é hino pra mim, já estava escrito neguinho Um baianinho, assim, que anda perto do vinho Sim, a nossa escola sempre é cara O tempo é rio, isso eu sei, o relógio não para Cara, ferida, sara, mas na alma não tem cura Na sua arrogância ou na sua humildade pura Se segura que te ofereço é muito bom É força e poder, através do som Eu digo, cada degrau a gente aprende a sofrer Viver, morrer, sorrir e a chorar Chorar pelo passado, pagar pelos pecados Contando cada sombra no seu sonho atormentado O acorrentado, sei lá, drogado, se pá Enfaquecido, injustiçado, se afogando no mar Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração Nem que pra isso eu amanheço, dormindo no chão Meu irmão, meu irmão That's my way, let me go Esse é meu caminho, primeiro eu vou Eu gosto de pensar que a luz do sol Vai iluminar o meu amanhecer Mas se na manhã o sol não surgir Usar as nuvens cinzas tudo vai mudar A chuva vai passar e o vento vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Pra clarear você Pra iluminar você Pra proteger Pra inspirar e alimentar você Revolução se aproxima, se prepare Pegue suas armas, marcha, paxe e nunca pare Encare a guerra de frente, mesmo sendo ruim Somos soldados e sobreviventes sempre até o fim Olhe pra mim e veja o quanto eu andei Envelheci, fez-me aqui, nunca abandonei Não quero ser um rei, não quero ser um zé Só quero minha moeda e a minha de fé A chefe comigo na fé Bandido, o gueto sempre tem na frente um inimigo A polícia é racista mais do que ninguém A favela entre o céu e o inferno Jerusalém Lamenta, aguenta, enfrenta a batalha Violenta é a vida no fio da navalha A falha é mundial, espiritual, um brusil É um texto, dantesco, de shakes pertitul Você já viu, sangue e pobreza demais Qual o valor verdadeiro pra se encontrar a paz? Será que é fugir? Será que é se esconder? Ou será que é lutar, trabalhar e depois morrer? Pode crer, veja você, vários elite Na disposição, situação e no apetite Acredite que você pode chegar No fim do arco-íris e um pote de ódio encontrar That's my way, let me go Esse é meu caminho, que melhor vou Eu gosto de pensar que a luz gostou Vai iluminar o meu amanhecer Mas se na manhã o sol não fugir Tu sai das nuvens cinzas tudo vai mudar A chuva até a sala e o vento vai abrir A luz de um novo dia sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger Vai inspirar e alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger Vai inspirar e alimentar você Vai clarear você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger Vai proteger Vai inspirar e alimentar você Vai climar você Vai dor Tchau